Fala pessoal, mais um Ana Maria Brog, agora com um memory card novo na câmera, porque o antigo pifou, nos deixou na mão, mas agora comprei um memory card legal, bonito e barato, porque foi no Xing Ling, mas ninguém precisa ficar sabendo disso. E hoje uma receita facinho, pra você que está iniciando na cozinha, você que é molequinho, tem aí seus 10 anos de idade, foi o Ana Maria Brog, vai fazer essa receita, enche o saco da sua mãe pra ela comprar isso aqui no mercado. Isso aqui são forminhas de picolé bem másculos que eu comprei no supermercado, que eu comprei no Extra, vou falar o nome pra vocês acharem aí. O Extra, acho que eu paguei 7 reais, veio faltando um, porque as criancinhas olham na prateleira, ficam doidas e levam um pra casa, mas não tem problema, eu comprei mesmo assim, porque eu precisava comprar isso aqui. Mas se você não tiver sua mãe pondura, não quis comprar pra você, você pode fazer na forminha de gelo. Aí você pode colocar um palitinho de sorvete, ou pega, sei lá, dois palitos de dente, põe assim pra dar uma certa precisão pra você pegar. Põe uma faca no meio dele, apoiado em alguma coisa pra ficar em pé e congelar pra fazer o pauzinho. Palito de churrasco, usa sua criatividade, só não vai pôr no dedo, porque senão vai congelar. E a gente vai fazer hoje picolé de Nutella. É muito fácil fazer picolé de Nutella, ó, precisa de açúcar, Nutella e leite. Olha só que facilidade. E hoje a gente vai aprender a fazer isso, vamos tirar, opa, agora já são menos dois negocinhos porque um caiu no chão. Então, vamos lá fazer essa maravilha, vamos juntar só aqui, ó, é os amigões, ó. Vamos juntar aqui o amigão leite na Nutella, ó. Vamos juntar o leite e vamos colocar o açúcar. Pronto, tá feito o seu sorvete. Caião, você precisava ter feito um vídeo pra isso? Precisava, porque tem pessoas que tem dificuldade, cara, não é porque aparentemente uma coisa é fácil, que se você não ilustrar, a pessoa vai saber fazer em casa, entendeu? Então, ó, agora a gente vai dar uma bela dissolvida nisso aqui, pra incorporar bem no leite a Nutella. E vocês vão ver que aparentemente é pouca Nutella. Mas na hora que isso aqui congelar, o sabor vai ser puramente Nutella. Vocês vão ver que fica maravilhoso. Então, vamos lá me incorporar aqui, vamos lá. Bom, Nutella dissolvida e lembrando que todos os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no YouTube, as quantidades certinhas de leite, de Nutella, de açúcar. Então, ó, eu dissolvi a Nutella e ficou exatamente bonitinho, parecendo um lescal. Se tomar, fica uma delícia. Mas, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele de volta nesse copinho que fica mais fácil pra colocar aqui. Posso fazer uma sujeira na minha cozinha? Posso fazer uma sujeira na minha cozinha. Mas, vamos confiar. Olha aí. Aí não cai não, não cai não, meu amigo. Não cai não. Aê, garoto. Ó, deixa terminar de gotejar essa Nutella aqui. Isso aqui é Nutella. E Nutella, vocês sabem que é vida. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqui dentro da forminha de sorvete. Olha que maravilha. Então, ó, vamos despejar. Não fica achando que vai ser pouco, porque a forminha de sorvete, ela aparenta ser muito grandinha, mas não é não, viu? Então, ó, lembrando que a forminha de picolé se encontra em qualquer supermercado, hein? Olha só. Eu vou fazer até aqui nesse aqui, que eu não tenho a coisinha dele. Ó, ainda sobrou um pouquinho pra fazer mais depois, entendeu? E aí, o que a gente faz? Você coloca aqui a sua bereguenitezinha, coloca ela aqui dentro. Olha só que maravilha o seu palitinho. E você vai levar pro freezer por 3 horas. Olha como é fácil fazer um picolé de Nutella. Então, vamos levar no freezer por 3 horas. E eu vou tirar do freezer e mostrar pra vocês como é que ficou. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos. Olhem que delicioso que ficou aqui o nosso sorvete. Lembrando que pra facilitar na hora de tirar eles da forminha, é só você molhar essa parte aqui por uns 20 a 30 segundinhos na torneira. molha o plástico, que aí, ó, eles saem com muita facilidade. E, ó, eles ficam bonitinhos, né? Vamos provar então pra ver se tá gostoso? Dá licença. Hum... Meus amigos, fica maravilhoso. Não, o gostinho da Nutella é muito forte. E é muito gostoso, olha. Vê se não parece um sorvete picolé desses comprados. Não, dá licença. Hum... Meus amigos, façam na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. Fica maravilhoso. Eu não tenho o que falar mais, não, dá licença. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da receita, vocês já sabem. É só dar um gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal, clica no botão se inscrever pra você receber todas as receitas. São 3 receitas por semana, quando o cartão de memória não quebra. Mas, normalmente, são 3 receitas por semana. E lembrando, o imã de geladeira Dona Maria Blog, ó, que vem com a caneta e com o apagador, ó. Você pode rabiscar, pode escrever receita, ó, fazer o que você quiser. Ó, receita. Você depois pode... vai apagando, vai fazendo de novo. Quantas vezes você quiser. A caneta também é imantada. Cadê o imãzinha dela? Aqui, ó. É imantada. E tá à venda lá na nossa loja. É só você clicar no link que tá na descrição do vídeo no YouTube. Se você quiser comprar a sua lousa imantada do Dona Maria Blog. E é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo. Nessa sexta-feira, com o Dona Maria Blog Light. Olha só que maravilha. Fui. Hum. Fui. 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 Fui.